Eu não sou perfeita, não é porque eu tenho um canal, não é porque eu exponho a minha vida que eu sou perfeita, eu sou imperfeita. Então não coloque suas expectativas em mim, coloque em Jesus, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? O que que tá acontecendo, gente? Há um tempo atrás eu falei pra vocês que eu não estava conseguindo responder todos os comentários, não consigo. Eu espero que vocês entendam. Eu leio tudo porque pra mim é importante ler, eu gosto de ler, eu acho importante. Por mais que às vezes você falasse, será que ela leu mesmo? Gente, eu leio tudo. Eu achei que às vezes as pessoas abusam por estar atrás de um equipamento eletrônico, né? Atrás de um perfil, se existe bullying virtual, mas às vezes eu até penso, gente, será que isso é bullying? Seus comentários nada a ver, como diz a Carol do canal Carol Diário, comentários nada a ver, vamos falar assim que é mais suave. E às vezes eu não tô mesmo afim de ficar lendo, sabe? Todo vídeo a pessoa ficar te criticando, não te apresentar sugestões, não te apresentar saída pra aquilo que ela critica. E ela critica tudo, ela critica tudo, todas as suas coisas, todas as suas coisas. E às vezes você pensa assim, ah, Eide, mas você tá num canal, você abriu esse canal, você tá expondo a sua vida, então você tem que saber lidar com as críticas. Gente, primeiro, eu não tenho nada, eu tenho a escolha de querer saber lidar ou não. Mas saber lidar com as críticas, muitas vezes, é jogar os comentários no lixo. Isso é saber lidar com crítica, mas eu nem tô falando de crítica, eu tô falando de comentários abusivos. Eu costumo não deletar quando é uma crítica, porque tem gente que confunde, tem gente que te julga, te critica, não te apresenta uma alternativa, fala coisa sem nenhum basamento, sabe? E acha que isso é crítica construtiva. Não, gente, isso é julgamento. Nós não estamos aqui pra julgar ninguém. Eu vejo vídeo em que as pessoas educam seus filhos de forma muito diferente do que eu penso pra Alice. E eu olho esse vídeo e penso, nossa, daquele jeito, eu não quero fazer isso pra Alice. E pronto, eu não tenho nada com isso, eu não tenho que ficar comentando isso nos vídeos. Se a pessoa fala, ai, minha filha tá assim, tá com essa dificuldade, tô com dificuldade, não sei o que fazer, às vezes eu até faço uma sugestão. Falo, olha, e se, olha, não sei o que, eu faço uma sugestão, eu apresento alternativas. Agora eu só chegar e criticar, gente, é desnecessário. Às vezes eu acho que as pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de agredir o outro, sabe? É uma agressividade tão grande, uma animalidade tão grande, Então elas aproveitam as redes sociais pra ficar soltando o seu ódio. Quando a gente fala que a pessoa não sabe lidar com a crítica, é quando isso abala ela emocionalmente. Às vezes ela solta os cachorros, mas ela fica mal. Outra hora ela fala, ai, fica com Deus, tá? Tudo bem, aquela palavra doce e tudo, mas por dentro, gente, ela tá mal, ela tá desestruturada, ela tem vontade de abandonar o canal. Ou ela vem aqui e desabafa, e chora, e sente uma dor, e sente. Às vezes as pessoas sentem dor mesmo, fica chateada com o comentário. Então, talvez, isso é não saber lidar com os comentários. E o que eu posso fazer com esses comentários? Eu posso responder pra tentar, eu nem sei se eu deveria. Talvez eu até erro. Mas, às vezes eu fico com a impressão de que talvez a pessoa reflita um pouco melhor sobre o que ela disse, né? E tenta ver o outro lado das coisas, porque, por consideração daquela pessoa, às vezes eu jogo comentário no lixo, tá? Em último caso, até hoje eu joguei uns três comentários lixo, de gente que de vez em quando comenta. Bom, e de gente que só vem aqui pra encher o saco, né? Que nem é seguidor do canal, eu já joguei uns dez, né? Às vezes até com coisas obscenas, coisas nada a ver. Então, eu jogo e já bloqueio. Quando é assim, uma pessoa só, eu realmente omiti os comentários dela, tá, gente? Eu omiti. Eu omiti. Então, o que que acontece? Ela comenta só, ela vai ver. Ninguém vai ver. Nem vocês vão ver, nem eu vou ver. Então, acontece, acontece. Mas foi uma única pessoa, porque, assim, eu já estava cansada. Muitos comentários. Nada a ver. Mais de dez comentários que eu não preciso ficar lendo. O YouTube, o canal, ele retrata fragmentos da minha vida e não retrata tudo o que eu sou. Talvez eu seja muito pior do que vocês acham que eu sou. Talvez eu seja muito melhor do que vocês acham que eu sou. A gente precisa comer pelo menos dez quilos de sal junto, dizem, pra gente conhecer bem o marido da gente. O marido, a pessoa que você dorme junto, que você toma banho, que você... O que dirá, gente? Vocês me conhecem aí há meses no YouTube? Tem gente que nem tá aqui um ano. Ou assistiu todos os meus vídeos? Tá certo, tem mil vídeos aí pra vocês assistirem. Mas isso não retrata quem eu sou. Não pensa que vocês vão conhecer muito uma pessoa, porque tem cinco anos que você segue ela no canal, que você não vai conhecer. Toda rede social, a gente cria um avatar. Isso é normal. Isso aí eu vi no meu curso de linguística. Você cria máscara. Isso não quer dizer fingimento. Isso, dentro da psicologia, quer dizer que é uma defesa. Por exemplo, vocês falam assim pra mim, Ai, você é muito calma, eu queria ter paciência. Eu já falei, gente, nem sempre eu tô com paciência. Eu não registro, às vezes, o que eu faço aqui, porque eu vou deixar documentado prova contra mim. Eu já falei isso pra vocês. Tá certo que eu exagerei, mas já falei. Quando eu evito, quando eu seleciono o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar, eu estou criando uma persona. Eu estou criando um personagem. Isso aí é um mecanismo de defesa. E é importante que nós criamos mesmo. Isso é diferente de fingimento. Então, minha amiga, você tá aqui há cinco meses, há um ano, já viu todos os meus vídeos. Que ser, mesmo que você tenha mil vídeos. Então, vem me diagnosticar, não. Agora, tem umas coisas que dá pra perceber. Algumas pessoas disseram pra mim que eu sou dramática, porque eu estava aflita. Quando eu soube que a Alice caiu. Gente, eu sou mesmo. Vocês acertaram na mosca. É claro que o que eu passei é um pouco pra vocês chegarem a essa conclusão. Mas eu sou mesmo. Não sei nem se a palavra é dramática. Tem umas coisas que me preocupam. Eu fiquei preocupada achando que o Fred estivesse omitindo o estado geral da Alice. Porque um pai que fala assim, ah, eu vou levar a criança. Liga pra você e fala, eu vou levar no pronto-socorro. Mas não é nada, foi só um raladinho. Você fica pensando até que ponto a pessoa não tá omitindo as coisas pra te deixar tranquila. Então, a minha preocupação era essa. É até eu ver. É tanto que quando eu vi ela, eu falei, gente, normal. Igual vocês parecem, é normal, gente, isso é normal. Depois que você vê o seu filho, tem, conversando, pulando, brincando, com uns pontinhos na cabeça. E você olha o comportamento normal, você fala assim, gente, nada a ver. Tanto que eu gravei vídeo, minha vida foi normal. Então, tem umas coisas assim que eu sou muito, realmente, não sei se é dramática a palavra. Eu sou, por exemplo, se vocês me verem num parque de diversão, vocês vão ficar louco. Porque eu não tiro o olho da Alice. Eu tenho tanto medo dela cair, o Fred fica dando risada. E eu sei, eu olho pra mim e falo, meu, por que eu sou assim? Mas eu sou assim. Eu não deveria ser. Só que se eu tô num lugar, por exemplo, em público, o lugar não oferece perigo, eu já sou tranquila. Tem gente que fala assim, nossa, você é muito tranquila, eu ficava em cima dos meus filhos nessa idade. Eu não sou. Eu tenho medo de cair, sabe? Eu tenho medo de cair, de machucar, então eu tenho medo de parquinho. Eu sempre acho que ela tá aquém do que ela pode. Às vezes eu falo, Fred, Alice tá subindo naquele parque lá na escola dela. Ele fala, mas ela sobe nesse parque todo dia. Mas é dos meninos grandes. Eide, mas ela sobe, ela já consegue. Nunca caiu. E ela caiu na calçada da escola, ela não caiu subindo em nada. Eu até que não fiquei tão preocupada. Eu até me senti um pouco mal, porque eu acho que outra mãe ia, nossa, não ia nem conseguir gravar o que eu gravei. Eu já gravei pra mostrar pra vocês exatamente que eu fico desse jeito. Mas eu tenho certeza que muitas mães teriam ficado muito mais preocupada. Agora, eu disse também assim, ainda bem que eu não sou mãe solteira. Mas quando eu falei mãe solteira, eu quis dizer que uma mãe sozinha poderia falar, ainda bem que eu não sou uma mulher viúva. Mas é como se eu estivesse matando o Fred, sabe? Então, eu acho tão normal, tão normal, tão sem problema. Eu não acho que ser solteira e ser mãe é algo, sabe, que vai ameaçar a maternidade. Ou que ela seja menos mãe porque ela é solteira. E eu quis dizer o seguinte, que eu, ainda bem que eu tenha a presença do pai dela, que é o tempo todo e que me ajuda, né? A pessoa veio dizer pra mim que não existe mãe solteira. Gente, claro que existe. Toda mãe tem um estado civil. É claro, gente, que mãe é mãe, estado civil é outra coisa. Mas em algum momento a gente precisa juntar isso aí pra pessoa entender o que você quer dizer. De qualquer forma, eu ia ter que falar em estado civil. Eu ia ter que falar, ainda bem que eu não sou uma mãe viúva. Ainda bem que eu não sou uma mãe separada, divorciada. Eu ia ter que usar o estado civil. Ou usar, ainda bem que eu não sou uma mãe sozinha. Mas que diferença isso faz, né? Então, eu escolhi solteira, até porque eu não vejo diferença. Se eu tiver que explicar pra vocês o porquê que a minha irmã criou a minha sobrinha sozinha, a melhor forma de eu explicar é dizer mãe solteira. Ah, ela é uma mãe cujo namorado não casou com ela. Ela é uma mãe que o pai não mora junto. Assim como o meu estado civil não vai interferir na maternidade em si, eu ser mãe também não vai mudar o meu estado civil. E como eu não tenho preconceito, como pra mim mãe é mãe e pouco importa o estado civil, Então, se eu precisar falar de estado civil, eu vou falar. Valéria Oliveira. Tá sempre me dizendo nos vídeos que eu não respondo os comentários dela. E eu falei, gente, mas eu tô respondendo. Aí eu fui dar uma olhada, assim, falei, será que é algum específico? Não entendi. Aí eu fui olhar, falei, meu, será que tô apagando as minhas respostas? Porque uma vez aconteceu isso no YouTube. Ele apagava, sumia com as minhas respostas. Vou mostrar aqui que eu printei algumas das respostas pra Valéria. Porque, assim, gente, eu fico tão chateada. Isso sim me deixa chateada. Porque, assim, eu vejo o carinho da pessoa comigo, sabe? É toda carinhosa. Respondendo, seguindo. E depois ela me faz uma pergunta. Aí ela faz de novo, ela faz de novo. E parece que eu não tô nem aí, sabe? Ó, sempre te acompanhei. Adorei. Você não responde ou vê os seus comentários? Gente, seis dias. Seis dias minha resposta, ó. Tá vendo? Valéria Oliveira. Em seis dias eu respondi. Aí eu respondi assim. Oi, amiga. Leio tudo, mas não consigo responder todos. Às vezes, respondo e talvez o YouTube não te notifica. Por quê? Porque eu sabia que alguns comentários dela eu tinha respondido. Olha esse aqui, ó. Eide, é o segundo recado que te mando. Te fazendo uma pergunta. Se puder, eu te agradeço. Onde você comprou as saias das camas suas? Da Mel e do Felipe? Obrigada. E eu sempre te acompanho, viu? Eu coloquei. Eu sempre respondo, mas não sei por que você não recebe. Na Havan, amiga. A recebeu, eu ainda perguntei, ó. Respondi, ó. Na Havan. Eu respondi no mesmo dia, ó. Eu fui ver os comentários do vídeo que eu postei hoje. Ela tava lá, tão carinhosinha, falando de novo. Ou seja, mesmo ela achando que eu não estou respondendo, ela continua assistindo os vídeos. E respondendo, e comentando. Teve um vídeo aqui que ela falou assim, ó. Dois dias, ó. Dois dias, tá? Quando eu li, tinha dois dias, né? Eu respondi aqui. Ela falou o seguinte. Ela falou, super amei. Eu gosto de vídeos assim, diversificados. E eu coloquei, obrigada. Eu não tinha muito o que dizer. Obrigada e mandei dois coraçõezinhos, ó. Certo? Então, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei porque que a Valéria, ela não tá recebendo as minhas respostas. E eu até pedi, né, perguntei. Você recebeu e ela não respondeu. Se ela não respondeu, gente, é porque provavelmente ela não tá vendo. O que que acontece? Pode ser um bug no YouTube, ou pode ser na configuração do canal. Às vezes, lá onde faz a configuração do canal, ela deixou lá dizendo que ela não quer resposta pros comentários dela. Porque existe isso. Ó, aqui tem a resposta. Na verdade, você escreveu e eu só coloquei uns beijinhos, ó. Porque você escreveu, né, você não perguntou nada, ó. Ei, de querida, aqui em São Paulo eu só faço compras também no Atacadão. Eu acho que muitas coisas são bem mais barato. Agora, na parte de carnes, compro em um bairro próximo a um açougue, a um açougue ótimo. Vem tudo limpinha. E eles colocam em bandejinha como você quiser. Adorei. Beijos. Aí, eu mandei beijos pra ela. Mandei três figurinhas. Às vezes, o YouTube só não tá notificando ela. Mas se ela vier aqui no canal, ela vê as respostas. Pode ser também. Ou então, não tá indo pra ela. Cinco dias atrás. O dia que eu printei. Boa tarde, Eide. Comentei no vídeo anterior. Você não responde aos seus seguidores? Cheguei até a deixar uma receita no seu Messenger. De receita sem glúten. Nem resposta tive. Aí, eu coloquei. Eu respondo aqui. Não tem o aplicativo do Messenger. Eu não tenho mesmo, gente. Eu não recebo. Não adianta vocês falarem comigo pelo Facebook. Porque eu não recebo. Tem o Instagram, tá? O Instagram, gente, assim, sempre que as pessoas me perguntam no Instagram, eu sempre respondo. Agora, tem gente que fala assim, ah, eu deixei pra você uma pergunta no direct. Eu mandei pra você um negócio no direct. Eu não vejo. Eu não recebo. Eu não sei por quê. Aí, às vezes, eu vou lá e estão tudo bloqueados os comentários. Aí, eu tenho que ficar liberando. Eu tenho que ficar liberando. E, às vezes, não tem. Não tem. Eu não sei por quê que eu não recebo, tá? Aí, eu... E o meu direct... O meu Instagram, gente, ele é aberto. Todo mundo pode me seguir lá. Eu não gosto de perfis suspeitos. Oculta minhas publicações. Aí, a pessoa não vai ver. Perfis suspeitos mesmo. Que não tem uma identidade. Ou que eu não gosto muito do que tá falando. O que acontece no Messenger, eu não tenho esse aplicativo. Porque eu não comporta, não dá conta. É igual o WhatsApp, gente. Meu WhatsApp é praticamente pra família. Não é que eu não quero me comunicar com vocês. É igual eu falo. Me procura no direct do Instagram. Se caso você me mandar um direct lá. e eu não responder, me fala aqui que eu não respondi, que eu vou dar uma fuçada, vou procurar e vou achar seu recado. Vou tentar achar. E vou também pedir pra configurarem, pra ver o que que tá acontecendo. Por que que, às vezes, eu não recebo. Então, o lugar de conversar comigo é no direct. Por que o direct? Porque o direct é uma coisa suave. Ele não fica sobrecarregando o meu celular. Minha fonte de comunicação não é o WhatsApp. Certo? Às vezes o Fred me liga, porque eu não consigo ver as mensagens do WhatsApp. E assim, o meu celular é um celular de trabalho. Eu não posso ficar recebendo notificação toda hora. Imagina eu tô gravando aqui pra vocês. E brim, brim, brim. Toda hora a notificação, gente. E quanto mais contato eu tiver, mais notificação eu vou receber. Então, não dá certo. Então, não dá certo o WhatsApp. Não posso, por exemplo, expor o meu WhatsApp aqui no YouTube. Até porque eu não trabalho com isso. Quando a pessoa trabalha com o WhatsApp, às vezes ela até beija. Porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Porque o que que eu faço? Eu silencio as notificações. Então, e assim, no Instagram, eu sempre entro no Instagram. Porque o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho pra mim. Então, eu tô sempre publicando. Aí eu vejo lá vermelhinha, eu vou lá e vejo o que que a pessoa tá falando comigo. E muitas vezes eu falo assim pra pessoa, olha, depois eu te respondo. Porque, às vezes, a pessoa faz uma pergunta que eu preciso refletir. Eu falo, olha, já já eu te respondo. Às vezes eu vou responder no outro dia. Falar hoje. Desculpa aí o tamanho do vídeo. Desculpa aí qualquer coisa que eu falei e vocês não gostaram. Lembra sempre de uma coisa. Eu não sou perfeita. Não é porque eu tenho um canal, não é porque eu exponho a minha vida que eu sou perfeita. Eu sou imperfeita. Então, assim, não crie expectativa em cima das pessoas, achando que a pessoa nunca vai errar. Nunca vai mostrar uma coisa que você vai falar, poxa, eu não sabia que ela era assim. Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo coisas na pessoa que, às vezes, a gente não sabia que ela tinha, tá? Então, não coloque suas expectativas em mim. Coloque em Jesus, tá bom? É ele. Nossa expectativa tem que estar nele. Ele, sim, é um ser perfeito. Ele, sim, não erra. Ele, sim, é mestre. Ele é pastor. Eu não sou. Eu estou aqui para aprender, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo. Tchau, tchau.